Em busca de várias alternativas para reduzir o risco de câncer em pessoas com tendência a algum tipo de tumor, vários pesquisadores britânicos investigaram o efeito do uso de suplementos alimentares com amido resistente. Os voluntários então receberam a suplementação por dois anos em média, sem saber se era ou não placebo. A conclusão é que essa fibra alimentar pode ser uma ótima aliada para a nossa saúde. Foi publicado na revista científica Cancer Prevention Research o estudo sobre o impacto do amido resistente na prevenção do câncer. Ele foi liderado por pesquisadores das universidades de Newcastle e Leeds, ambas lá do Reino Unido. E na pesquisa foi possível observar que o consumo regular pode reduzir alguns tipos de cânceres gastrointestinais, principalmente o de estômago. Mas o que é esse amido resistente? O amido resistente é um tipo de carboidrato que não é digerido no nosso intestino delgado. Em vez disso ele vai fermentar no intestino grosso e vai alimentar as bactérias intestinais boas. Ele age de fato como uma fibra dietética no teu sistema digestivo. Por causa do caminho que deve ser percorrido até a digestão, esse tipo de amido oferece alguns benefícios para a saúde. Acredita-se que o amido resistente pode reduzir o desenvolvimento de câncer, alterando o metabolismo bacteriano dos ácidos biliares. E reduzindo os tipos de ácidos biliares que podem danificar nosso DNA, eventualmente causando câncer. Os pesquisadores ainda estão investigando como que esse amido age para reduzir o câncer. Mas depois de dois anos de pesquisa, vou deixar o link da pesquisa aqui embaixo na descrição do vídeo para você assistir. Se você quiser dar uma lida depois, são dois artigos científicos que comprovaram que esse amido resistente, e ele é encontrado, sabe principalmente aonde? Na banana verde. Então hoje você vai entender como o amido da banana verde pode prevenir certos tipos de cânceres. Também eu vou deixar no final desse vídeo, um vídeo sobre como você tornar o amido do arroz, que você come todo dia, um amido resistente. Porque quanto mais amidos resistentes a gente come, a gente ingere na nossa vida, menos probabilidade da gente desenvolver câncer, principalmente dessa parte do nosso trato gastrointestinal, tanto de estômago, intestino. E antes de continuar, já peço que você se inscreva no canal, para que juntos a gente forme a maior comunidade do mundo de pessoas que têm uma saúde fantástica, mas indo mais à natureza e menos à farmácia, que é o propósito aqui do canal. Compartilha esse vídeo, esse vídeo pode ajudar milhares de pessoas que têm predisposição a ter câncer, porque é uma publicação científica, não foi patrocinada por nenhuma indústria farmacêutica, como muitos comentam aqui no canal. É uma pesquisa de pesquisadores sérios mesmo. Então depois você confere a publicação. Deixa o teu like, que é muito importante você deixar o like, para que esse vídeo atinja mais pessoas. Porque quando tratando da nossa saúde, é importante a gente compartilhar. A gente vai estar compartilhando, a gente vai estar tendo um ato de amor e de carinho pelo nosso próximo. Mas onde encontrar essa fibra? Como eu já falei, na banana verde. E existem também em diferentes opções de alimentos naturais, que eu vou te passar a lista. Já pega papel e caneta e anota. Para você ter amidos resistentes na tua dieta, coma ervilha. A ervilha é uma fonte muito grande. Coma feijão, coma aveia, bananas como eu falei que estão verdes. Como arroz. Mas o arroz tem que ser da maneira certa. Vou deixar aqui nos cards e depois no final, para você assistir o vídeo do arroz. Como transformar o amido dele em um amido resistente. Você pode conseguir até em suplementos alimentares. E a dose que foi utilizada nessa pesquisa é equivalente a comer uma só banana por dia. Antes de ficar madura e muito macia. Então o amido das bananas resistente, ele é resistente à decomposição. Vai chegar no intestino e vai alterar o tipo de bactéria que vive no nosso intestino. Como funcionou o estudo sobre a menor incidência de câncer? O estudo sobre esse amido resistente da banana no impacto de alguns tipos de câncer, englobou vários voluntários da Finlândia e do Reino Unido. E no total foram contabilizados quase mil participantes com síndrome de Lynch, que é muito rara. Foram acompanhados cerca de sabe quanto tempo dessa pesquisa? Dez anos. E esses indivíduos, eles carregam algumas alterações genéticas. O que torna eles mais propensos a desenvolver um tipo de câncer. Mas quais os tipos de tumor que esse amido que tem na banana evitou? Os pesquisadores descobriram que o amido resistente reduz os cânceres em mais de 60%. E esse efeito foi mais óbvio na parte superior do intestino. Então é muito importante, porque os cânceres do extrato gastrointestinal superior são muitas vezes difíceis de detecção. E quando são detectados, já não tem mais solução para o paciente. Até vou deixar também um vídeo sobre os sintomas principais de câncer de estômago para você assistir depois. E eles são muito difíceis de diagnosticar. E se não detectados precocemente, eles podem levar a óbito. Então, para ser mais específico, a redução no risco de câncer foi identificada no trato gastrointestinal. Por outro lado, os pesquisadores apontaram que diminuiu o risco de câncer mais no esôfago, no estômago, no trato biliar, no pâncreas e no duodeno. Não é uma maravilha essa informação? A fonte eu vou deixar aqui embaixo para você compartilhar. Compartilhe esse vídeo em todos os teus grupos de WhatsApp. Em todos os grupos da família. Que esse vídeo pode ajudar a prevenir o câncer em quem já tem predisposição. Outro dado muito importante da pesquisa que foi submetido esses pacientes, que ele pode ajudar a prevenir a recidiva do câncer. Por exemplo, quem já teve câncer de intestino, quem já teve câncer em alguma parte do corpo, com o consumo desse amido resistente, ele previniu que o câncer viesse de novo. Então, vai ajudar na cura. Por favor, compartilha essa informação sobre saúde. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para ti. Te agradeço por assistir até aqui. Te agradeço por se inscrever no nosso canal. Porque sim, o canal não é meu, não é seu. Ele é nosso. Um beijo da Rô. Até a próxima dica.